Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse joguinho chamado Racing Wheels, que é um joguinho de bolotas giratórias que apostam corrida. Seguinte, esse jogo está disponível para celulares Android e iOS, bora dar um play e bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, arroba MatiDalaLibra. Manda uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo com áudio, beleza? Vamos tentar começar a corrida no verdinho para ir mais rápido. Foi lá, começou! Consegui, perfeito! Quando eu estou segurando na tela do celular, eu aumento o meu tamanho e consigo ir mais rápido. Se eu tirar o dedo da tela do celular, eu diminuo esse tamanhão aqui, mas eu consigo passar por obstáculos bem mais fácil. Então vamos indo, agora eu vou lá, diminuo e consigo passar no obstáculo. Agora eu vou lá, aumento e vou indo rapidão. Estou em primeiro lugar, diminui, aumenta e agora eu vou rapidão e finalizo a fase. Foi vezes 90, então consegui 90 moedas. Vamos voltar e agora, mano... Tá bom, vamos mudar meu nome? Meu nome estava como player. Eu acho que não tem como mudar o nome, hein? Já comecei sem querer aqui. Comecei a segunda fase e estou em último lugar, comecei muito mal. Acelera, passa aqui, mas parece que é a mesma fase. Vamos logo, vamos tentar ficar em primeiro lugar. Diminui, acelera, 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 aumenta... Caraca! Aumenta, vai... Não, mano, eu vou ficar em segundo lugar. O cara está muito rápido, velho. Não! Caraca, mano! Diminui, acelera, vou ficar em segundo lugar. O que é isso? Vezes 100. Pelo menos consegui vezes 100 e agora estou com 290 moedas. Mas por que eu tenho que jogar de novo? De novo! Ah, se eu não ficar em primeiro, eu tenho que jogar de novo. Aumentei aqui meus espinhos e bora lá. Diminui, acelera... Não, vou ter que passar. Foi, consegui passar por cima. Vai, cara, vai! Eu tenho que chegar em primeiro lugar, senão eu não consigo passar de fase. Vamos, cara! Pega ali, agora diminui. Caramba, que difícil! Ui! Diminuiu... Não, cara, vou ficar em segundo lugar, acelera! O cara está travado ali, eu vou diminuir. Estou em primeiro lugar, estou no rapidão. Agora é só segurar e ir rapidão. Consegui passar ali? De primeira? Consegui. Acelera, cara, vamos lá. Vou conseguir em primeiro lugar e vou conseguir vezes... 100 ou vezes 90? Vezes 90 pontos. Beleza, consegui mais 90 moedas, hein? Boa demais. Fiquei em primeiro lugar. Agora eu vou passar para o level 3. É, vamos aumentar os meus espinhos. E beleza, comecei aqui já a fase 3. E eu estou mais rápido e maior. Então eu estou correndo muito mais. Vamos lá. Olha só, cara. Por que o primeiro lugar vai ganhar de mim? Está muito rápido. Diminui, vou passar ele. Bestão ficou parado. Eu também fiquei bestão parado. Acelera. Diminui. Acelera. Vou passar, vou passar pulando. Boa. Passa aqui, passa aqui. Agora ali eu vou ter que diminuir rapidão. E já vou acelerar. E vou conseguir ficar em primeiro lugar. E vou fazer vezes... Vezes 80. Primeiro lugar. Bora para a fase 4. Olha lá. Vou conseguir os baús. Esse. Esse. 200, caraca. E esse. Pua demais. Consegui muitos pontos. Vou comprar velocidade. E comecei já. Fase 4. Vamos lá. Rapidão. Eu estou muito rápido, velho. Pulo por cima. Não consegui. Consegui. Acelera, acelera. Boa. Estou em terceiro lugar. Segundo. Pulou. Agarra, agarra, agarra. Não consegui. Vamos, cara. Que lerdo. Pula por cima. Por cima. Não consegui. Diminui. Acelera, acelera, acelera. Estou em segundo lugar. Preciso passar esse cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Eu preciso passar esse cara. Ah, não. Vou ficar em segundo, cara. É muito rápido. Passa, 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 passa. Por muito pouco. Eu não fico em primeiro lugar. Mas consegui 100 vezes de moeda. Boa demais. Vou ter que jogar de novo. Porque eu fiquei em segundo lugar. Bora lá de novo. Vamos ganhar. No verdinho. Foi. Você leu. Consegui. Passa. Já comecei em primeiro lugar. Agora eu vou passar por cima. Nossa, já perdi muito tempo. Acelera. Estou em terceiro lugar. Os caras estão muito rápido, velho. Diminui. Passei. Agora acelera por cima. Vai ter que ser por aqui. Vai ter que ser devagarzinho, velho. Vamos, seu besta. Rápido, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Diminui. Acelera de novo. Estou em primeiro lugar. Vou conseguir ganhar. Dá um super pulo. Passei. Vamos ver quantas vezes eu vou conseguir. Foi lá. Quanto? Ó, consegui 90 moedas. Beleza. Bora pra fase 5. Foi. Perfeito. Boa. Rapidão. Rapidão. Vamos chegar em primeiro lugar. De primeira em primeiro lugar. Mano, eu queria saber como que faz pra comprar essas novas skins. Eu não consigo comprar mais nenhuma skin. Só que eu tenho. Que estranho. Passa, cara. Acelerou. Diminui. Vamos. Vou ficar... Não, não vou ganhar. Passei. Diminui. Vai, 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 vai. Acelera, 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 acelera. Bate lá, bate lá, cara. Bateu. Agora eu vou passar em primeiro. Agora acelerou. Passa o cara. É na reta final. Não, ele vai ganhar de mim. É na reta final. Não. Consegui. Consegui passar na reta final. E consegui 120 moedas. Boa demais. No verdinho. Foi. Vamos lá. Tá cada vez mais difícil. Eu só queria descobrir como que faz pra comprar novas rodinhas maneironas. Mas já que eu não consigo, vamos com essa. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diminui, passa no meio. Diminui, acelera. Vai. É por baixo, por baixo, por baixo. Agora acelera e vamos lá. Tô em primeiro lugar, vou vencer. Diminui. Não, cara, se eu bista. Esse cara me passa. Diminui, acelerou. E vamos vencer mais uma. Louco, mas tem duas finais aqui? Que isso? Caraca, eu vou conseguir. Eu vou diminuir muito a velocidade. Que que é isso? Que que é isso, Buti? Que que aconteceu? Eu travei. Começar de novo porque travou no meio da partida. Beleza, então agora eu consegui aqui o tamanho máximo daquelas minhas rodonas que saem pelo lado. Vamos testar elas. Fase 6. Bora lá. Lá. Foi. Perfeito. Vai, 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 vai. Passa por cima, por cima, por cima. Caraca, eu tô no máximo de velocidade. Os caras estão na minha frente. Vai por cima. Consegui. Caraca. Diminui, acelera. Caramba, que cara, rápido. Diminui, acelera, acelera, acelera. Tô pegando o jeito do jogo. Velocidade máxima. O cara tá na minha frente. Como assim? Eu preciso aumentar a minha velocidade. Caraca, velho. Consegui 110 moedas. Mas, mano, eu preciso aumentar a minha velocidade. Aumentando a velocidade. Não tem moeda suficiente. Lascou. Vamos tentar ganhar mesmo assim. Foi. Perfeito. Vamos tentar ganhar. Mano, mas não sei não, hein. Ele parou lá. Eu tenho minha chance. Nossa, mas esse cara tá empatado. Ele é mais rápido também, velho. Vai, vai, vai. Passa, passa os dois. Passa os dois. Consegui. Vai, 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 vai. Não diminui. Acelera, acelera. Diminui, acelera. Diminui, acelera. Vou conseguir. Vou conseguir ficar em primeiro lugar. Rápido, rápido, rápido. Vezes quanto? 110. Boa demais. E olha, quase cheguei nos 150. Boa demais. Mas eu preciso de mais moeda ainda pra conseguir 500 pontos e ficar, mano, super rapidão. Os baús. Esse, esse e esse. Boa demais consegui. Vamos comprar velocidade. Velocidade 6 e o máximo é 14. Vamos vencer essa e vencer mais 3. A gente vai conseguir mais baú e vamos conseguir muita velocidade. Bora lá. Ô, pessoal, tá bem acirrado. Tô em terceiro lugar mesmo com uma corrida perfeita. Foi. Diminui. Caraca, tô jogando bem demais. Não bate, seu besta. Acelera. Nossa. Lascou, lascou. Vai. Vai, vai, vai. Vai perder a boot. Nossa, cara. Não, vou ficar em que lugar? Tô jogando muito mal, mano. Vou ficar em terceiro lugar. Caraca. Quantas moedas? Tá bom. 110 moedas. Ainda não consigo. Agora vamos tentar vencer. Foi. Perfeito. Sair na frente. Sair na frente é uma vantagem. Vai, 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 vai. Acelerou. Vai por baixo. Aumenta a velocidade. Não, seu besta. Vai, acelera, acelera, acelera. Não, cara. Eu tô... Não, foi tropassado. Passa ele. Passa, 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 passa. Diminui, diminui. Não. Não. Vai, vai. Não. Vou ficar em segundo lugar de novo. Que difícil. Não consegui, velho. Consegui? Fiquei em primeiro? Não, fiquei em segundo. Caraca. Mas vou conseguir comprar a próxima velocidade e eu vou ganhar, velho. Comprei. E foi. Perfeito. Vamos ganhar essa. Passou. Não, vai, vai. O cara tá na frente. Não, cara. Eu vou perder de novo. Por baixo, por baixo, por baixo. Caraca, tá ficando diferente a fase. Passa, 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 passa por baixo. Vou conseguir. Vamos ganhar dele. Boa demais. Vamos lá. Acelera, acelera, acelera. Vezes quanto? 120. 120. Boa demais. Bora pra fase 8. Foi, perfeito. Vai, 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 vai. Diminui. Consegui. Mano, tô ficando bom nesse jogo. Acelera minha bolota giratória maneirona. Não. Vai, 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 vai. Ai, seu nerdo. Vamos. Boa. Consegui. Dá um pulo. Agora é só abrir. E foi. 130. Boa demais. Mano, eu acho que eu descobri como que faz pra ir mais longe. Bora pra próxima fase. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, desce aqui embaixo nos comentários e comenta a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Bolota giratória. Bolota giratória. Bora lá. Foi, perfeito. Diminui, acelera, 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 boot. Não, o cara vai ganhar. Caraca, que fase difícil essa fase 9. Consegui, 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 consegui. Oi, acelera, acelera, acelera. O lobo conseguiu ganhar. Boa. Acelerou. Não, eu soltei antes. 90 moedas. Boa demais. Beleza. Primeiro lugar. Passei de fase. Consegui agora os baús madeirões. Consegui 800 pousos e vou comprar mais velocidade. Fase 10, hein? Vai ser muito difícil. Vamos lá. Bolota giratória. Comente aqui embaixo nos comentários. E foi. Vamos, abute. Vamos, abute. Vamos, abute. Caraca, é muito, muito obstáculo. Não, cara, passa. Passa, 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 acelerou, acelerou. Não, eu não vou ganhar. Acelera, acelera, acelera. Caraca, os caras estão jogando bem demais. Vou ficar em terceiro lugar. Vou pular super alto e vou chegar nos 130. Beleza, vou jogar novamente a fase 10. Os caras já saem na frente, velho. Os caras são muito bons. Vou ali, estou conseguindo. Vai, eu vou demais, vou ganhar. Passa, cara, seu besta. Muito devagar. Vamos, abute. Agora acelera. Passou e soltou e 130 moedas. Boa demais. Acelerou. Soltou aqui, aumentou a velocidade. Não, não, fiquei travado. Não perde, não perde, não perde. Passei, acelerou. Estou em primeiro lugar. Soltou, tá? Vai, 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 caiu, vai, vai, bateu. Não, vou ficar em terceiro. Segundo lugar. Cento e... 30. Beleza. Mano, de novo. Acelera, acelera, acelera. Vai, cara. Não, ele está na frente. Os caras estão muito rápidos, velho. Os caras estão muito rápidos. Foi, foi, foi. Vou passar, vou passar o Azuzão. Caraca, velho. Basta o Azuzão, basta o Azuzão, basta o Azuzão. Consegui passar ali, não. Vou vencer do Azuzão. Boa, cento e... Cento e trinta. Boa demais. E, mano, cumpri mais velocidade. E, galera, seguinte. Cheguei na fase 12. E eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo. Deixa aqui embaixo. Deixa o like. E comenta a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Se você não achou a palavra secreta, volta que você vai achar. Se você comentar a palavra secreta, eu vou dar um super gostei no teu comentário. E se você deixar alguma pergunta, eu vou responder a tua pergunta. Não se esqueça de me seguir no Instagram, que lá eu estou respondendo todo mundo com áudio. E muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! 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 Tchau!